O Pépio recebeu uma mensagem pelo WhatsApp dizendo que muitas zonas e sessões eleitorais foram alteradas. Tinha inclusive um link do TSE para checar. A primeira suspeita dele foi de que seria uma fake news. Eu cliquei no link, direcionou diretamente para o site do TSE, eu confirmei se era o site oficial, para ver se não era um site hackeado, um pirata, alguma coisa. E a partir dessa confirmação, digitei as informações dos dados que pedia pessoais, para poder a gente conferir a zona eleitoral, o local que você vai ter que fazer a sua votação. E lá eu constatei que realmente foi alterada a zona e a sessão. Goiás tem hoje 92 zonas eleitorais. Eram 130, mas 38 foram extintas no estado. Uma delas apenas em Goiânia, a 126. Com isso, cerca de 150 mil eleitores, da região do setor universitário principalmente, tiveram a zona alterada. Mas o coordenador de sistemas eleitorais explica que é só uma mudança no papel. O local de votação não muda. Eles vão votar no mesmo local de votação, no mesmo colégio, na mesma faculdade. O que alterou foi o número da sessão dele. Isso, para isso, vai ter faixas na porta da escola informando. Na sessão 22, agora é a sessão 34, um exemplo. Quem quiser confirmar o local onde vai votar, pode ligar no 148. É o Tele Eleitoral. Eles estão aqui para tirar dúvidas e vão trabalhar também no fim de semana. Já as denúncias de propaganda eleitoral, compra de votos, devem ser feitas pelo aplicativo Pardal. Aqui na Praça Cívica, em frente ao TRE, vão ser instalados dois telões grandes para que os eleitores possam acompanhar a apuração dos votos em tempo real. No sábado, esse anel interno da praça fica fechado para a instalação desses telões. E no domingo, não passa carro aqui entre a Avenida Goiás e a Tocantins. A dica é para que todos saiam de casa já cientes de onde vão votar. E, de preferência, com os nomes dos candidatos em mãos, numa cola ou santinhos, para agilizar o voto. Afinal, são muitos números, seis candidatos para serem escolhidos.